Dentro da comunidade de fãs da franquia Predador, existe uma ideia de que Besecker não é o nome do Besecker. O Besecker é aquele predador do mal, safadão, lá de Predadores. É o último predador que sobrevive e vive. O nome dele é Besecker, mas dentro da comunidade de fãs da franquia Predador, alguns fãs acreditam que Besecker não é o nome dele. Mas sim um cargo. Besecker para alguns fãs é um cargo, um termo que se usa para o líder de um grupo dos super predadores. Então digamos que eu sou um super predador, você também é um super predador e aí tem mais um outro amiguinho perdido que é um super predador. Aí a gente se conversa e fala, vamos montar um grupinho no WhatsApp, tá bom? E o grupinho vai se chamar super predadores, tá bom? Eu como montei o grupinho, eu vou ser o Besecker, porque o Besecker é o cabeça do grupo, tá bom? É o que manda em todo mundo. Eu vou ser o Besecker. Então como se fosse Besecker, eu fosse líder. Essa é uma ideia que alguns fãs tem, porque o Besecker já apareceu em um game e não era o mesmo Besecker do filme Predadores. Era um outro predador que também se chamava Besecker. Aí complica, né? Porque o Besecker do filme morreu, mas aí depois lançaram um game que também tinha um predador chamado Besecker. Como que um cara que já morreu pode estar no jogo que se passa depois do filme? Esse segundo Besecker apareceu no jogo Aliens vs. Predador Evolução. E lá esse Besecker morre de uma forma totalmente diferente do que do filme, porque afinal de contas o jogo não tem nada a ver com o filme, tá? É uma outra história. Lá nesse jogo Aliens vs. Predador Evolução, quem matou o Besecker é um Xenomorfo. Ele matou o Besecker e então é dois Besecker, porque o Besecker do jogo se chamava Besecker e o do filme Predadores também se chamava Besecker. Então Besecker não é o nome do Besecker. O Besecker é um cargo, um título, né? É o nosso líder. E se você parar pra pensar, tem todo sentido, porque se liga só, lá em Predadores temos outros dois Predadores, fora o Besecker, que é o Trecker e o Falconer. O Trecker é o Rastreador, o Trecker é o Rastreador, é o cara que toma conta que dá as ordens nos cachorrinhos dos Predadores. O que os cachorrinhos fazem depois que são liberados? Eles vão rastrear onde estão as vítimas. O Falconer, que é o cara que cuida dos Falcões, ele faz a mesma coisa, ele rastreia isso aqui pelo céu, usando aqueles Falcões de metal tecnológicos. Agora pensa comigo, se o Predador lá, o Falcon, morre, por que o outro Predador não pode assumir os Falcões tecnológicos dele lá e ficar com o cargo de Falconeiro? Se o Trecker morrer, o outro Predador assume o cargo dele e passa a tomar conta dos cachorrinhos. Aí, a única regra pra isso, né, talvez acontecer, seja que você tem que ser um Super Predador. Aí você pode ser um Falconeiro, pode ser um Trecker, e se você for muito bom, forte e mais inteligente, você pode ser um Besecker. Então, para muitos fãs da franquia Predador, é exatamente isso que acontece com os Super Predadores lá de Predadores. O nome deles não é Besecker, Falcon e Trecker, tá? Esse é só o cargo que eles têm dentro daquele grupinho de três pessoas. Ou talvez dentro da tribo inteira dos Super Predadores. Talvez a tribo dos Super Predadores tenha lá, sei lá, 500 Predadores. Eu ia falar 500 pessoas, 500 Predadores. E só pode ter um Besecker, né, um líder, um Falcon e um Trecker. Aí tem outros cargos lá, mas só pode ter um Falcon, um Besecker e um Trecker. E aí, se você morre, se o Falcon morre, aí um outro Super Predador pode assumir o cargo do Falcon. E a mesma coisa com o Besecker e com o Trecker. Lá no filme O Predador 2 com o Danny Grover, temos um novo Predador, que pertence à tribo City Hunter e veio para a Terra caçar. Mas você já parou para se perguntar por que este Predador e a tribo dele, a tribo City Hunter, vieram para a Terra caçar. Eu descobri o porquê e eu gravei um vídeo sobre isso. E se você quiser saber tudo sobre isso, basta acessar a descrição deste vídeo aqui, pois eu deixei o link lá para você. E lá na descrição eu também deixei vários outros vídeos bem legais que vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a franquia Predador. E se tornar, assim, o maior conhecedor e fã da franquia Predador do mundo inteiro. Adivinha quem chegou? Essa ideia de que os Super Predadores têm esses cargos, digamos assim, é só uma ideia que muitos fãs defendem, acreditam e têm como verdade. E eu tenho que admitir que eu também tenho isso como verdade, porque para mim tem total sentido. Falcon, né, falconeiro, cuida dos falcões, o Trek é rastreador, cuida dos cachorros que farejam lá e rastreiam. Rastreiam, o rastreiam, rastreiam, né? E tem o Besecker que é o líder da parada toda, né? Para mim tem total sentido, para mim eu acredito nisso também e para mim é isso, tá? Agora diz para mim aqui nos comentários o seguinte, você concorda comigo e com tantos outros fãs da franquia Predador de que Besecker, falconeiro e o Trek são cargos, não são nomes. Até porque não tem cara de nome, né? O rastreador... Tem cara de cargo, né? Um posto. Mas como nada é exatamente oficial, então tudo pode ser. Mas o que o game lá, Alien vs Predador Evolução sugere, é que Besecker é sim um cargo. Porque lá tem um Besecker, um Predador chamado Besecker, que não é o mesmo do filme, porque a história é diferente e o Besecker do game morre diferente, num outro contexto, completamente diferente e tal. E ele chamava-se Besecker também igual o do filme. Então o game sugere... Sugere não. O game oficializa de que Besecker é um cargo. Mas a gente sabe que o universo Alien e o universo Predador é meio bagunçado, né? Às vezes os games não conversam com os filmes, os filmes não conversam com os games, que não conversam com os quadrinhos. Aí você tem que ficar montando ali, né? Enfim. Mas diz aí pra mim o que vocês acham disso tudo. E eu também vou deixar no final deste vídeo aqui a playlist tudo sobre Predador. Onde você encontrará vários vídeos, todos os vídeos que eu já fiz, muitos vídeos sobre a franquia Predador. E através dessa playlist você poderá aprender muita, mas muita coisa sobre essa franquia que eu e você tanto amamos. Compartilhe esse vídeo aqui com outros fãs, amantes da franquia Predador para trazer eles pra cá, pra esse canal aqui, nosso canal de Predador maravilhoso, porque é pra isso que eu faço esses vídeos aqui. É pra reunir esses fãs, esses fãs perdidos aí de Predador. Eu e você já estamos aqui. Nós temos que trazer mais gente, mais gente que ama essa franquia assim como eu e assim como você, então compartilha com seus amigos que curtem Predador. E se você gostou desse vídeo aqui, aperta o botão no gostei para mostrar para o YouTube que você adora esse assunto que é Predador. Forte abraço, super beijo, fui, valeu, 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 valeu. Não desgruda daí. Nossa, você é muito feio. Nossa. Nossa. Obrigado.